Oi amigas, bora lá pra mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma mini mudança aqui no quarto de gravações, né? Eu vou montar o meu armário de produtos, eu compartilhei com vocês porque eu queria comprar muito, então comprei, tá? Que a gente vai montar hoje, né? Meu namorado, vamos montar e depois eu vou organizar ele pra ficar um fundo de cenário bem bonito, sabe? Tô pensando em colocar ele aqui na parte de trás pro fundo ficar aparecendo, tá? Então assim você vai fazer tipos de vídeo de organização de produtos, de dicas de produtos também, né? Eu tenho mais vídeos pra indicar pra vocês, já deixe seu like no super canal, se inscreve aqui também, tá? E ativa o sininho das canções pra você não perder vídeo nenhum, amigos Então bora lá comigo, tá? Pro vídeo Vou mostrar um pouco a montagem dele É um pouco fácil, mas não é tão fácil que tem muitos parafusinhos pequenos, sabe? E organizando, tudo bonitinho, bora comigo Os utensílios, né? As madeiras pra poder montar são esses daqui, ó Eu tirei da caixa, então não tem como mostrar pra vocês a caixa que veio, ó Mas a madeira é de boa qualidade, não vem arranhada, não vem descascada, sabe? E eu comprei ele no Mercado Livre E aqui é as prateleiras, sabe? Aqui é o acabamento E aqui é a parte que faz a firmação, né? Do armário Aqui é os parafusos Deixa eu ver se eu consigo pegar E o negócio pra montar, ó Que ensina como montar, tá vendo? É um monte de parafusinho, gente Vamos ver aqui, como é que vai fazer Aqui é os parafusos, tá vendo? E esses negócio aqui Não sei nem pra que a gente usa, né, gente? Tem um monte de negócio Encaixa onde? Aqui, né? Encaixa aí? Tem que empurrar pro carro É a primeira prateleira, né? Aí são três, assim, pra dar a firmeza, né? É o que tu fala? É o que dá a firmeza dentro É o que dá parafusos Eita, sai hoje Sim, mesmo Pude parafusar ali? Para vir de cima, ó Tá tomando forma Aqui, ó Que vai ser o que? Já pra montar ele? Pra parafusar Para parafusar essas três aqui, né? É Dei Primeiro tá aí, ó E tá fácil de fazer ou...? Tá, tá As três já foram Foram falta as prateleiras mesmo, né? As que falam que eu acho que ela não é de parafusar Elas é de encaixe E essas que era de parafusar Então daí é pra sustentar as prateleiras E essas vão ser móveis Essas daqui Elas que fica fixa Mas essa é a móvel que você pode colocar e tirar Ó, já tá criando forma, ó Deu trabalho, mas Tamo conseguindo, ó Aí essas prateleiras, elas não são fixas, né? Elas... Só duas Aí o restante é de Colocar em cima Agora vai colocar o fundo Vai ficar mais bonitinho Resultado final, ó Do armário Ficou assim, olha De muitos sufocos, gente Mas conseguimos Tem algumas avarias Que a gente mesmo não soube colocar direito Se você pode tirar, bota Ela ficou aqui, ó Nessa direção, tá vendo? E a pentejaneira tá aqui Pra quando você olhar de trás Aparecer os produtos, sabe? Essas daqui são as duas caixas Que eu tenho de produto, ó Tá vendo? Tem produto de rosto Produto de pele Essas coisas Tem produto de cabelo Tem muito produto de cabelo Amigas, olha E aqui também, ó Produto de... De rosto De corpo Que eu diria Tipo assim Sabonete líquido Essas coisas, sabe? Vou tentar começar Arrumando ali, gente Pra ver Como vou fazer Essa organização Vou começar aqui Organizar Vamos ver como é Que vai ficar Vou colocar primeiro As filoterapias Que são essas duas Aqui Vou colocar também Esse kit aqui Da Gouli Que é novo De body express Inglotante Do lado Onde que foi? Esse aqui também Que ele é o chupô Purificante Que usa Junto com a maia Enquanto com a filoterapia Sabe? Vou colocar isso aqui Aí Acho que eu vou começar Pelas Pelas Másicas Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou começar Pelas Másicas De cabelo Da Gold Essas daqui Tá vendo? Maravilhadas As embalagens Deles, né? Eu amo Vou colocar aqui Assim Deixa eu ver Tô montando Na minha cabeça Esse shampoo Acondicionador Do Tônico Poderoso Tem esses dois Duas máscaras Que é uma Resetina Lavaça Pós-química E outro Shampoo Corpo Cabelo Deixa eu ver Se tem mais Vou colocar Pre-pô Eu tenho Esses dois Pra pôr aqui Ó Colocar assim Tem esse É O acidificante E esse daqui Que é um Sérum noturno Vou colocar também Esse Receitinho Obrigatório Que é um protetor Térmico E um Queridinho Estômico Botar assim Colocar aqui Embaixo As máscaras Aqui eu tenho Liso O que eu tenho Bruna Deixa eu ver Se tem mais Que mais Que gostou Agora já Não serve Tem esse aqui Também Esse Colocar Esse Acrescante Também Aqui Vou lavar Tá Agora Embaixo O chão Com condicionador Colocar Esse kit O chão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui já são outras máscaras que eu tenho separadas, tá vendo? E aqui é shampoo e condicionador também de separado e protetor térmico aqui no canto. Aqui embaixo coloquei produto de banho, sabonete líquido, hidratante e esfoliante. Tá bem vazio, né, amigas? Eu tô olhando assim agora. Parece que eu tenho pouco produto, né? Mas com o tempo vai enchendo, né, amigas? Mas eu tô fiquei feliz que deu tudo que eu tinha no momento, né? E sobrou espaço pra colocar coisa nova, né, amigas? Que espaço chama produto novo. E quem sabe uma hora eu não vou fazer mais compras de autocuidado de produtos, assim, de diferentes marcas pra poder estar enchendo mais aqui, né? Daqui a pouco não vai ter mais espaço. Mais espaço pra colocar mais produto da Gold e com certeza tem, né? Ficou assim, eu amei, ó. O que vocês acharam? Lindo demais. Por enquanto, o nosso quartinho de gravação tá assim, ó, ali. As ging lights e aqui a penteadeira, né? Que aí de fundo você consegue ver ela. E ali tem o meu memezinho com as coisinhas que eu gosto de escrever em cima ali. E aqui ainda tá algumas baguncinhas, ó. Mas depois eu vou colocar alguma coisa aqui e tirar restas dessas coisas com calma, né, amigas? Mas esse cantinho aqui, ó, já ficou lindo do jeito que eu pensei. Então, o vídeo foi esse, amigas, de organização. Olha como é que ficou o cenário. Ficou bem bonito. Depois eu vou colocar uns quadros aqui e tudo mais, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de organização. Foi bem simples e básico, né? Porque eu não tenho tanta coisa, mas eu tava bonitíssima com as coisinhas dentro de caixa, né? Porque não dá pra encontrar, ver onde qual tá. Então, se você gostou do vídeo, amigas, deixa o seu like, deixa o seu filho do canal. Se inscreve aqui também e ativa o sininho da notificação de você não perder vídeo nenhum. Então, é isso. Um beijão e até o próximo.